E o Goiás conheceu a sua terceira derrota seguida no campeonato, a quarta dentro de cinco jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. Três jogos fora de casa, três derrotas, o Goiás perdeu para o Flamengo, o Flamengo venceu por 2x0. O Goiás pouco competiu contra o Flamengo, pouco fez. Talvez tenha sido o pior jogo do Goiás no campeonato, é de preocupar os dois menaldinos. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas! Nesta última quarta-feira o Goiás perdeu para o Flamengo fora de casa no Maracanã por 2x0, gols de Pedro e Everton Ribeiro. O Goiás fez um jogo muito inofensivo, o Goiás teve até um número maior que o habitual de chutes dentro do gol, mas não conseguiu sequer propor alguma dificuldade para o time do Flamengo. E aí o Flamengo conseguiu a vitória diante do Goiás, que já não era uma coisa muito difícil de acontecer, já era esperada essa derrota. Acredito que até os jogadores já entraram com esse intuito de que a derrota viria contra o Flamengo. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você, torcedor do Goiás, quem estiver vendo este vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para os próximos vídeos, se inscreva no canal. Que assim você ajuda a gente aqui no Sintonia Esmeraldina a levar esse conteúdo para mais e mais torcedores, para mais e mais esmeraldinos. Porque aqui o nosso foco é o Goiás Esporte Clube. Aqui o canal Sintonia Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino. Então vamos falar aí um pouco mais desse jogo, de como foi essa mais uma derrota para o Goiás, mais uma derrota de Emerson Ávila. Passamos aí os cinco primeiros jogos, uma sequência difícil. Vamos ser honestos, o Goiás pegou e enfrentou times que ficaram no G6 do ano passado, do Campeonato Brasileiro de 2022. Times que tem essa expectativa de retornar a essas posições, times que vão brigar na cabeça da competição. Então vamos falar aqui um pouco mais desse jogo e um pouco do momento e o Campeonato Goiás vem fazendo até aqui. Então aconteceu nessa quarta-feira, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás perdeu para o Flamengo com gols de Pedro e Everton Ribeiro. Pedro bateu o pênalti e saiu machucado, né? Poderia oferecer mais perigo ao Goiás. Mas o Flamengo venceu com tranquilidade o Goiás, teve total domínio do jogo, total domínio das ações. E vamos falar aqui um pouco do que foi esse jogo. Sempre agradecendo os nossos parceiros, a Space Green, loja dedicada ao torcedor esmeraldino, com produtos licenciados, produtos oficiais do Goiás Esporte Clube. A Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia. X-Pro 365, quem aposta ganha, shopping do escritório, móvel na sua medida, conceito Goiás, a marca do torcedor esmeraldino. Público e renda no estádio do Maracanã, que tem capacidade para 78.888 pessoas. Teve um público pagante de 42.424 pessoas e um público presente de 44.498 pessoas. Uma renda de R$ 1.996.297,50. Aqui é a escalação do Goiás, o Goiás que vinha desfalcado da sua dupla de zaga titular, que estava suspenso, além de algumas lesões, algumas ausências importantes para o time do Goiás. O Goiás teve aí, de última hora, foi noticiado, a gente fica sabendo só durante o jogo, ou quando sai a escalação, quando o André Rodrigues traz a notícia, o Apodi foi cortado por gripe e o Guilherme, com lesão no tornozelo, não viajaram para o Rio de Janeiro e não ficaram no banco. Então, o Goiás foi para jogo com o Marcelo Rangel no gol, Cid Maria do a dupla de zaga, Sander e Maguinho nas laterais, Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios no meio de campo, Vinícius e Matheus Peixoto. Durante o jogo, a gente teve algumas preocupações, né? O Morelli, jogador que vem sendo importante, saiu machucado, entrou o William Oliveira, saiu o Diego e fez uma péssima partida ontem, uma das piores partidas do Diego com a camisa do Goiás. Entrou o Dodôzinho, saiu o Vinícius machucado também, entrou o Alisson, mesma coisa de nada. Palacios saiu para entrar o Diego Gonçalves, esse sim, entrou muito bem no jogo. Ele e o Dodôzinho entraram bem, poderiam ter entrado juntos ali no lugar do Alisson, a alteração poderia ser o Diego Gonçalves. O Goiás tomou um cartão amarelo, que foi o Vinícius, que sofreu um cartão amarelo no final do primeiro tempo. Então, aqui os números do jogo, Flamengo 2x0, né? Um gol em cada tempo, o Goiás que tomou um gol com 6 minutos de jogo. Teve aí o total domínio do jogo, o Flamengo, o Flamengo criou várias oportunidades de gol. Teve aí mais próximo do gol, teve uma aposta de bola de 57%, conta 43% do Goiás. No primeiro tempo teve um certo equilíbrio na aposta de bola, mas no segundo tempo o Flamengo dominou, não deu chances para o Goiás. O Flamengo teve aí 23 finalizações, acertou o gol 5x, o Goiás teve 14 finalizações, só que 6 finalizações no gol. Aumentou esse número aí de chutes no gol do Goiás, mas as finalizações não têm qualidade suficiente. O número que vale destacar é o número de faltas que o Goiás teve no jogo, né? O Goiás cometeu apenas 9 faltas, foi um time... O jogo ontem foi mais faltoso por parte do Flamengo, o jogo que teve apenas um cartão amarelo, que foi o Goiás que cometeu. O Goiás teve aí mantendo aí alguns índices, né? Número de passes, número de passes certos, né? 84%, a média do Goiás. O Goiás tende a ser um time bastante combativo, né? Um time que tem bastantes armes, mas o Goiás não consegue, em dados do momento do jogo, aproveitar esses números que o Goiás tem para ser competitivo. O Goiás definitivamente contra o Flamengo não foi competitivo. Aqui as notas do Sofá Score, né? Todos os dados aqui são do Sofá Score. Aqui é a média do Goiás, 6.34. Os jogadores que tiveram menores notas, né? O Dieguinho, né? Nunca viu o Dieguinho com uma nota tão baixa no Sofá Score como a de ontem. O Dieguinho fez uma partida muito displicente, muito mal no campo mesmo, muito perdido. Parecia que ele não sabia ali aonde ele deveria estar. O Edu, o Edu cometeu o pênalti. Na cobrança de pênalti do Flamengo, o Marcelo Ranjão poderia ter sido um pouco melhor, né? Ali a bola passa fraca do lado dele. No gol do Everton Ribeiro, posicionamento também. Também ali é um lance particular, né? Mas no todo o Goiás teve alguns jogadores que foram bem no jogo, né? Vamos dizer assim, o Matheus Peixoto não fez gol, mas participou muito. Tem alguns lances que você vê que o Matheus Peixoto tenta lances sozinhos. E os atacantes, jogadores que estão ali próximos a ele, não aparecem. No caso do Vinícius. Os Vinícius, pra mim, já tá merecendo sair do time há um bom tempo. Aqui, a movimentação do Goiás antes das substituições, né? O Goiás aqui com o Vinícius mais próximo do Sander. O Diego mais próximo do Maguinho. A parte defensiva, né? Com o Morelio, o Zé Ricardo, o Edu e o Sidimar. O Goiás pouco se posicionou no ataque. Depois das alterações, o Goiás teve mais volume de jogo ofensivo. Dodôzinho e Diego Gonçalves melhoraram o time do Goiás. Isso a gente tem que observar. O Diego Gonçalves foi o jogador que mais esteve no jogo inteiro, né? Mais posicionado no ataque. Foi o jogador que mais finalizou dentro do gol. E teve melhores oportunidades. A gente sabe que o Diego Gonçalves é um jogador limitado. Mas ele não pode ser a segunda opção perante o Alisson. Isso aqui é a minha opinião. Então, você vê aqui que depois das alterações, o Goiás tendeu a jogar mais compacto no meio de campo. Aqui os jogadores que teve algum destaque. O Matheus Peixoto, que fez uma excelente partida. O Zé Ricardo, o melhor jogador do Goiás no jogo. Sander jogando muito bem. Voltou a ser o Sander. Participou bem defensivamente. Criou algumas oportunidades pelo lado, cruzando bola na área. O Maguinho também teve uma boa participação. Os dois laterais do Goiás ontem bastante seguros no jogo. Aqui a classificação. Goiás segue na 18ª colocação. Agora, com 20% de aproveitamento, o Goiás tem apenas uma vitória. Tem quatro derrotas em cinco jogos. Perdeu todos os jogos fora de casa. Não marcou gols fora de casa também. Isso é de preocupar. O Goiás tem um saldo de gols de menos oito gols. Aqui você já vai vendo aqui o nosso aproveitamento. Mandante versus visitante. O Goiás está ficando bastante vermelho nessa coluna de visitante. Três jogos, três derrotas. A projeção do mês. Aqui, eu costumo dizer, até nas lives, aqui nos vídeos mesmo, que eu tenho os jogos-chave e os jogos que a gente descarta. Esses cinco primeiros jogos são jogos com adversários que a gente descartaria no decorrer do campeonato. Então, o Goiás teve um início de campeonato muito difícil. A gente tem que se realiza. Mas, em alguns jogos, o Goiás foi muito mal. E isso preocupa. Mas, aqui, nesse início de campeonato, eu tinha projetado apenas, nesses cinco jogos, dois pontos. O Goiás fez três. Foi, aí, um pouco melhor do que a gente esperava, né? No caso, eu. Aqui, há um comparativo com 2022. Eu sempre faço esse comparativo. Porque eu acredito que esses dois, três primeiros anos de Série A são bastante importantes. Então, é bastante interessante você comparar a sua campanha atual com a campanha que você fez no ano anterior. Então, o Goiás passa a estar numa posição menor do que esteve no ano passado, né? O Goiás começou perdendo. Teve uma vitória. Foi lá pra cima. Depois, agora, só queda livre, né? O Goiás, nos últimos três jogos, três derrotas. Então, aqui, o Goiás, na questão de pontuação, né? De campanha, de desempenho. O Goiás está atrás do ano de 2022, né? Na quinta rodada, o Goiás vence a sua primeira vitória contra o Atlético. E alcança, aí, cinco pontos, né? Então, o Goiás, nesse campeonato, só tem apenas uma vitória. Não pontuou em quatro jogos. Aqui, o Goiás, na quinta rodada, já tem um número de derrotas bastante intrigante, né? Tem apenas uma vitória e cinco derrotas. É um comparativo bastante preocupante, né? Quatro derrotas em cinco jogos é de ficar atento. E aqui, os próximos jogos do Goiás. Neste domingo, o Goiás volta a jogar pela temporada brasileira da Série A. Enfrenta o Botafogo, que vai jogar nessa quinta-feira. Pode voltar à liderança. O Goiás pode pegar aí um time que está 100% no campeonato. A CBF definiu as datas das sinais da Copa Verde. Então, no dia 17 de maio, o Goiás vai até Belém enfrentar o Paysandu pelo jogo de ida da final da Copa Verde. No domingo, vai até Salvador jogar contra o Bahia pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E volta para Goiânia para, no dia 23, jogar contra o Universitário pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então, vamos falar aqui um pouco de opinião sobre o jogo Flamengo 2, Goiás 0. Não seria surpresa para ninguém essa derrota. Ninguém esperava algo diferente. Pela circunstância do jogo, por ser o Flamengo, o retrospecto era muito contra o Goiás. E expõe cada vez mais, para nós, torcedores, a fragilidade do nosso elenco. Não adianta vir nas rádios reclamar de arbitragem, sendo que o jogador que cometeu o pênalti, um pênalti infantil, foi pênalti, toca, existe o toque, faltou experiência, o Edu foi cabaço. O Edu foi cabaço, cometeu o pênalti, porque foi responsável. E nessa responsabilidade, ele cedeu um gol aos 6 minutos para o Flamengo. Em que na cobrança de pênalti, o Pedro humilha o Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel aguarda a batida, ele fica no meio do gol, a bola vai no meio do gol, passa rasteira e fraca do lado dele. Aí depois, o Goiás não conseguiu, sem contar na partida, no primeiro tempo, bastante ruim, bastante moroso, em um jogo preguiçoso. Goiás, ah, é porque o Goiás tem algum momento de equilíbrio, jogar de igual para igual, isso não existe, gente. Isso não existe. É muito melhor você jogar no futebol reativo, esperando o adversário, esperando aquele momento, uma bola apenas, do que você ter uma falsa posse de bola, um falso controle de jogo, sendo que você não cria oportunidade de gol. O Goiás, enquanto não tiver oportunidade de clara de gol, e que os atacantes do Goiás tenham mais capricho nas finalizações, finalizem até melhor, porque o Goiás vai chutar a bola, chuta a bola sem força. O Vinícius, até quando a gente vai ter que ver o Vinícius jogando pelo Goiás? O Vinícius precisa ir para o banco de reservas. O Vinícius precisa ser reserva desse time. O Goiás não pode ficar à mercê do Vinícius. Está muito individualista, não cria oportunidade de gol, finaliza horrível, parece que tem birra com o Matheus Peixoto, porque ele não cruza para o Matheus Peixoto, não faz nada para o Matheus Peixoto, atrapalha o time. Ontem o Morelli reclamando com ele, porque ele foi numa bola que era para o Morelli. O Vinícius precisa ser banco do Goiás. É um jogador tecnicamente bom? Sim, mas a gente não pode depender dele. Hoje não. Ele é uma referência técnica? É, mas hoje está mal. Está em má fase? Vai para o banco, o Goiás está sendo prejudicado por ele. O ataque do Goiás não funciona. O Diego Gonçalves, limitado como é, Diego Gonçalves entrou no segundo tempo, aos 81 do segundo tempo, no final do jogo. E chutou três bolas no gol. Ele teve um aproveitamento melhor de jogadores que ficaram o jogo inteiro. O Dodôzinho, que todo mundo questionou. Ontem foi o jogo que o Goiás mexeu e melhorou, diferentes dos outros jogos. Com exceção do Alisson, que para mim o Alisson se escondeu do jogo desde quando ele entrou. Não faz nada, não faz nada. E o Emerson Ávila, a diretoria, tem que tomar uma providência. Tem que decidir se vai continuar com o Emerson Ávila ou vai trazer um técnico com um pouco mais de experiência. Porque tem algumas movimentações do Goiás, que ali é dedo de técnico. Goiás no meio de campo, tem o meio de campo até ok. Mas muito espaçado, a linha de defesa com a linha do meio de campo, muita distância. Goiás não é um time compacto. Goiás não tem tramas ofensivas. Por exemplo, o pênalti que o Goiás comete contra o Flamengo. A jogada do Flamengo é uma jogada característica do ponta e o lateral. O ponta toca para o lateral que chega à linha de fundo. O Goiás tem um lateral que chega na linha de fundo, que é o Sander. Você vê o Vinícius fazendo isso dentro do jogo? Você não vê o Vinícius fazendo isso dentro do jogo. O Vinícius não toca no Sander. Não toca, não dá oportunidade para o Sander chegar até a linha de fundo. E nós temos que também ter um pouco de esperança no Goiás no decorrer do campeonato. Porque, para mim, na minha percepção e no meu raciocínio que eu venho defendendo tanto nas lives aqui do canal Santonês Menaldina, é que o campeonato do Goiás começa no domingo. É quando o Goiás consegue competir de igual para igual com essas equipes. Que são equipes que têm certo nível de investimento, mas não é uma diferença muito grande tecnicamente. e jogos difíceis. Por exemplo, é normal o Goiás não ganhar no Atlético Paranaense na linha da Baixada. É normal não ganhar no Beira Rio. É normal o Goiás perder no Maracanã. Certo? Eu não estou aqui também aceitando derrota, gente. Ninguém gosta de perder, pelo amor de Deus. É normal perder o Palmeiras na Serrinha. O único time que a gente teve condição de ganhar, que estava em má fase e a gente aproveitou disso, foi o Corinthians e a gente foi e ganhou. Isso é muito bom, porque a gente não podia ter perdido aquela oportunidade. Imagina se a gente tivesse só empatado com o Corinthians, naquela fase que todo mundo está ganhando o Corinthians. A gente aproveitou e fez bem e ganhou. Agora a gente pega o Botafogo, está bem no campeonato, mas é um time mais próximo tecnicamente do nosso. não tem uma curva muito grande. O Goiás consegue competir a mais jogando dentro de casa. O Goiás não pode aceitar um resultado diferente. O Goiás tem que buscar a vitória contra o Botafogo. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Porque agora você vai pegar o Botafogo, você vai pegar o Bahia, você vai pegar o São Paulo. Times, depois você pega o Cuiabá. Ou o Goiás tem que pontuar. Porque o Goiás ficando aí muitas rodadas sem pontuar, já são três rodadas sem pontuar em seguidas. Isso não faz bem para o Campeonato Goiás, não. Nem para a expectativa do torcedor, a expectativa da diretoria, que prometeu, que garantiu que o Goiás faria uma campanha melhor que 2022. Goiás iria além de 2022 para que chegue e ajuste o time do Goiás. Trabalhando junto com o Emerson Ávila. Porque o Emerson Ávila ele tem boas ideias, mas o Goiás em alguns momentos do jogo precisava, precisa muito de um técnico. Algumas tramas ofensivas quanto defensivas, o Goiás precisa de dedo de um técnico para melhorar e potencializar o time, né? E erguer o time dentro do campeonato. Porque o Goiás não pode ser compassivo do jeito que foi ontem com a derrota. O Goiás aceitou a derrota muito fácil. Estava comum ali, não. Então vamos, não vamos competir, não. O Goiás não competiu. O Goiás foi mais competitivo contra o Palmeiras, que perdeu de 5x0. O Goiás perdeu de 5x0 para o Palmeiras. O Goiás foi mais competitivo contra o Palmeiras que contra o Flamengo. O Goiás não foi competitivo ontem. Faltou muita vontade dos jogadores. Muita mesmo. Muita mesmo. parece que o Goiás acusou o golpe do jogo de domingo. Bateu aqui na cabeça. E isso é técnico. O Emerson Ava não soube motivar a equipe o suficiente para esse jogo. E agora vem aí, três derrotas, pressionado para jogar diante dessa torcida contra um time que hoje é 100% do campeonato. Então a missão é muito difícil para o Goiás e a gente tem que esperar como o Goiás vai reagir nesse jogo contra o Botafogo. E a gente precisa muito da vitória contra o Botafogo. Agora são jogos que a gente tem que pontuar contra o Botafogo, contra o São Paulo, contra a Bahia. É um jogo que a gente tem que buscar pontuar para não ficar muito para trás na tabela. senão não tem como mentir e se enganar. O Goiás vai caminhar a passos largos para mais um rebaixamento se continuar da forma que está, se continuar no elenco do jeito que está, o Goiás vai caminhar a passos largos para mais um rebaixamento. E a gente tem que ficar atento e fiscalizar e cobrar a diretoria do Goiás e nós aqui do Sustentão Esmeraldina vamos fazer isso. Nós vamos indicar os erros, reconhecer quando acertar, mas esses erros de contratação, formação do elenco não pode passar em branco, não pode passar batido. Não estou desmerecendo o trabalho do Emerson Ávila, mas falta experiência para o Emerson Ávila, falta alguns pontos, alguns quesitos que um técnico um pouco mais experiente pode trazer aí melhorias para o time do Goiás. Eu sei que o mercado de técnicos está bastante difícil, está bastante difícil. O Goiás vai ter que ter criatividade, nem que se busque um técnico fora do país ou faça um investimento e proponha algo para os técnicos que estão no mercado que tenham uma certa qualidade para comandar o time do Goiás. Gostaria de ouvir aqui a sua opinião, o seu comentário sobre o jogo Flamengo 2, Goiás 0. O que você achou do jogo? O que você tem de expectativa para o restante do campeonato? Se você está com medo já ou se é normal essas quatro derrotas em cinco jogos do Goiás. Te agradeço por ter visto esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito, até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho